Música Fala galera do canal Selvagem Jiu Jitsu Mais uma vez aqui em Cristalina Goiás Academia Lifestyle do professor Lucas Posição da semana Lucas Hoje vamos fazer uma pegada pelas costas Partindo da guarda Espero que vocês gostem Boas Estou aqui preparando minha passagem de guarda O adversário vai estourar minha lapela Vai entregar a mão A mão de baixo aqui Matando a minha perna Vou entrar a mão nas costas A perna que ele matou aqui segurando com a lapela Eu vou chutar ela para fora Vou dar um pulo por cima dele Fazendo com o seatbelt Caiu nas costas Botei os dois ganchos Estica a golinha A outra mão na gola de baixo Sobe apanhando o coutureiro no chão Empurrando o ombro atrás da nuca E finalizando a posição aqui no estrangulamento Bem galera, essa foi a posição da semana Não esqueçam de dar um like Compartilhar Replicar nas redes sociais Forte abraço e até a próxima Brossi Brossi Tchau Sobret这ے Dei Tchau 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 Obrigado.